Yeah, 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 yeah Não bati de frente com meu bando Johnny's nesse beat, tô lucrando Bebe desse drink azul Volezinho na zona sul Seja até que vive os meus manos Deixa o Bruno ficar contando Toda essa nota azul Comprar casa em Málido Essa beat quer sentar na vara Sentar na minha bloca que destrava Hoje alguém que vai chover na bala Compro na Chanel depois da Prada Garota quero te ver pilada Rebola na minha frente que da tara Tá, tá danadinha Disse que quer ser só minha Cancelou com as amiguinha Bicho, eu já ganhei a quadrilha Os caras fingindo que eu desistia Achei engraçado, mamaria Vindo sua diz na minha piscina Eu sou mais Deixei meus manos ricos e tudo mais Mano, eu só compro na Hyundai Não tento celular quando essa chama Mano, vocês só tão pensando em grana Eu tô cheio de peixe, chama Ibama Preto e rico e nerd, chama Ibama Ela quer minha vibe, não minha fama Preto no poder me chama Ibama Desse drink azul Fortal é o novo Cancun Eu fiz esse hit lá da City Só pra debaixar do seu palpite Eu não vivo a vida, ela me vive E você não larga do meu nome O novo apelido do meu bonde É seu fim Colhe o chain no toque Mano, você tá querendo ibama E já sabe que é hit Um milhão sem fazer shit O time é roligite Sempre trajado no kit Eu me meço a beat O giro de nave que atravessa a city Bem, eu tô naquele big E hoje eu vou surfar no beat Essa Mab joga, joga na minha cara Do TG or, Balenciaga Chamar as amigas, sua safada Quero arrabandido, sabe? Eu tô rindo, o outro de lacanxia É mais debochado da quebrada Não vou com a Carlos que senta farsa Sabe quem não vai arrumar nada Mano, cá minha gang, cê não pode Cê quer saber, paga mó rajada Não estou roubando os holofotes Dropando nesse beat da nova Não bati de frente com meu bando Johnny's nesse beat, tô lucrando Bebe desse drink azul Bolesinho na zona sul Seja tá que vive os meus manos Deixe o Bruno ficar contando Toda essa nota azul Comprar casa e male Essa beat quer sentar na vara Senta na minha block que te trava Hoje é gang que vai te ver na bala Compro na Chanel, depois na Prada Garota quero te ver pelada Rebala na minha frente aqui da tara